Bem-vindos a Uphill Serra dos Órgãos, vamo lá! Fala corredores, tudo bem? Começamos então no meio do caminho, se você não conhece, essa é a Serra dos Órgãos, e aqui atrás é o posto do Garrafão. Então, por que eu disse meio do caminho? Porque esse ano tem novidade, nós estamos correndo a prova de 8.5K, prova que não existia no ano passado, e a gente larga então um pouco acima do meio da serra. A Uphill Serra dos Órgãos teve a primeira edição no ano passado, com os 21K, largando lá de Guapi, e passa por tudo aqui. E esse ano então, a novidade é essa prova que nós estamos, 8.5K. Será que tem gente? Será? Então bora subir a serra. Ano passado nos encontramos nos 21K, esse ano está nos 8.5K. Que é a estreia em todas né? A estreia a gente está. Qualquer novidade a gente está topando, e a gente vê que a prova é muito bonita. Então é um dia lindo, muito sol, dá um pouquinho de frio. Vento, vento. Vento. Mas vem que está muito legal, muito legal mesmo. Vamo lá, vambora. Vamo lá. Só começando a subida, ó. Bora. Muito lindo né? Vamo lá. 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 Vem aqui também? Oi? Novidade você veio também? Eu vim! Viu como é que estavam as coisas? Sumido? Sumido! É aquela velha que só você por aqui? Então bora subir! Valeu! A curva do garrafão meus amigos! Olha essa curva que bizarro! Passar de carro aqui já é difícil! Imagina correndo! É quase uma ferradura! E tem gente hein! Que coisa linda! Um belo domingo de manhã! Pra subir a serra! E essa prova vai acontecer o seguinte também! Os mais rápidos do 21k! Bora garoto! Bora! 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 Tá vendo só? Passa de passagem! Vou contar um pouquinho? Vou dar uma andada pra poder contar pra vocês que subir falando é puxado né? A prova então tem duas distâncias! Novidade esse ano! Largou os 21k lá no pé da serra! Em Guapimirim! Uma outra cidade! Antes de subir a serra! Largada dos 21k! Largada dos 21k! Largada dos 21k! Que é a prova principal! Foi às 7 horas da manhã! E nós largamos agora! No KM 12 e meio! Da prova dos 21k! Que foi no posto do garrafão! Às 8 e 10! Então essa galera! O Henrique acabou de me passar aqui! Vai ter mais gente! Os líderes da prova já passaram! Então assim! Passaram! O líder por exemplo passou no KM 12 e meio da prova com 52 minutos de prova! As duas provas tem tempo de corte! O 21k! Tá me ouvindo bem? Tá ventando bastante né? O 21k! O ponto de corte é exatamente da nossa largada! Que é o KM 12 e meio! Tem que fazer em duas horas! E nós! Nosso tempo de corte é na chegada! Na fonte de Judite! Também duas horas de prova! Só que largando às 8! Prova de subida! Que tem ponto de corte! É usar a estratégia! Por exemplo! Agora! Agora! Meu Pace médio! Pace no momento é 9 minutos! Consegue ver aí? Mas meu Pace médio! Tá escuro né? Agora sim! Mas meu Pace médio! Tá de 7 e 25! Pra eu completar a prova! Dentro das duas horas! Acho que era Pace de 14! Pra galera dos 21k! Estar dentro! Não ser cortada! Salvo engano! Era Pace de 11 ou 9! Não! 9! 9! E depois que passa o ponto de corte! Vira Pace de 11! Que coisa ali né? Vou mostrar pra vocês aqui! Então é isso! Vai correr prova de montanha! Subida! Estratégia! E a gente vai subindo ó! Nós vamos bater ali no meu dedo ó! Ali! Almirante do Soberbo! Subimos tudo isso aqui! A galera do 21! Veio lá de baixo! O ganho de elevação! Dos 21k! Chega próximo aos mil metros! E nós! Do 8 e meio! O ganho é de 400 metros! Pensa meus amigos! Aguinha! Obrigado! Não precisa inclusive! Trazer mochila! Porque ó! Tem água! Mas por favor! Beba água e descarte rápido aqui ó! Pra não voar e cair lá embaixo! Bora subir? Que coisa linda! Olha! Serra dos órgãos! Que é dentro do parque nacional da Serra dos órgãos! Começa lá em Guapimirim! Termina pra cima de Teresópolis! Tudo que você vê de mato aqui faz parte do parque! Ó! Onde a vista alcança faz parte do parque! A rodovia que estamos subindo inclusive é a BR-116! Eu contei um pouco da história no vídeo do ano passado dos 21k! Assiste lá! Pra poder ver a prova começando lá de baixo! Mais rapidamente! É uma rodovia federal! Aqui é a BR-116! Nesse trecho aqui é a rodovia Santos Dumont! Olha! Vai campeão! Vamos lá! Aí! Valeu! Boa prova! Vamos embora! Cada foto linda hein! Continuando! Essa rodovia nesse trecho aqui! Rodovia Santos Dumont! E esse traçado ele é o mesmo! Claro que teve um monte de reforma, alargamento e tudo mais! Mas o traçado, a base é a mesma desde a sua fundação na década de 50! E a BR-116 é a maior rodovia longitudinal do Brasil! Começa lá no Nordeste e termina na divisa com o Uruguai! Tá ventando hein! Olha! E vamos subindo! Vambora! Olha! Estratégia de subida! Não para! Acontece o que acontecer! Não para! Acontece o que acontecer! Anda! Mas não para! Anda! Aumenta a passada! Às vezes uma caminhada com a passada mais alongada rende mais e descansa mais do do que um trotezinho curto ó! Tá correndo com o pé esse miudinho aqui ó! Às vezes cansa mais do que ó! Ó! Aumentar a passada e caminhar! Se porém entra no YouTube você vai ver sua performance! É! Isso aí! E essa lenda subindo a serra? É o Francisco Corredor! O atleta mais conhecido do Terezópolis! Quantos anos de corrida? Ah! Já tenho! Muitas estradas já corri! Já fiz homenagem aí ao torcendo na São Silvestre! Nesse dia eu fui para lá não querer aparecer! Fazer uma homenagem ao nosso campeão! E eu fui mais aplaudido que o cara que ia pro Rio! Mas o Senna merece! É! Já subiu quantas vezes essa serra correndo? Ah cara! Perdeu a conta né? Muitas vezes já! E o segredo para poder andar bem nessa serra aqui? Qual que é? Constância? Constância! Isso aí! Dedicação! Entendeu? Nós temos um grupo aqui em Terezópolis! Que se chama ACT! Que a gente está junto! Final de semana todos! A maioria trabalha! Mas quando chega o final de semana a gente está junto! Treina junto! Na reta tem uma distância de 5km, tudo baixo! E a gente faz trabalho de velocidade para quando a gente sair fora para competir a gente estar bem! Hoje eu vim aqui só... Só ajudar! Ajudar a prestigiar os amigos! Vambora! Valeu! Vamos subir! Valeu! Tá vendo só? A corrida não é um esporte democrático! Não tem idade! Não tem sexo! Muitas mulheres na prova! Vamos lá Guerreira! Isso aí! Muitas mulheres ó! Muitas mulheres! Muito bom isso! Terezópolis! Isso aí ó! Terezópolis tem que vir em peso gente! Tá representado! É isso aí ó! É muito bom ver as mulheres invadindo as provas! Mais mulheres por favor! Corram! Essa prova! Como é uma licença menor! Não menospreze! Tem muita gente que está aqui para fazer o melhor tempo da vida! Muita gente está aqui pela primeira vez! Uma prova de subida! Muita gente voltando de lesão! Olha o Vlad aí! Voltando! A correr! Então! Cada quilômetro vale! Eu hoje! Escolhi correr! O oito e meio! Para mostrar a prova para vocês que tem! Aliás! Começa hoje! Uma nova página da Uphill! A Uphill a partir de hoje vira um circuito! Entra no site da Uphill! Agora tem edição Serra dos Órgãos! Que começou hoje! Em setembro! A tradicionalíssima! Uphill Marathon! Na Serra do Rio do Rastro! Em outubro! A nova prova! A prova de Friburgo! Também subindo Serra! Em novembro! Para fechar! Subiu Cristo! Que tal bater a mão no Cristo no Rio? Entra no site! E bora correr! Eu quero correr todas! Olha! Meus amigos! Tem fotógrafo aqui! Se tem fotógrafo aqui! É porque olha! Olha ele ali! O dedo de Deus! Que coisa linda! É a foto da prova! Dedo de Deus! Que é um dos marcos do montanhismo no Brasil! Aqui no parque da Serra dos Órgãos! Está acabando a subida! Já fiz muito lanche aqui! Indo para casa! Para quem não sabe! Quando eu vou a Minas! Aqui é o meu caminho! Bora a foto! Olha! Que coisa linda! Olha! Muito obrigado! KM 4 e 400! Tudo bem até agora? Tudo ótimo! Vamos e vamos! Está curtindo subir a serra correndo dessa vez? Ao invés de carro? Excelente! Bonito né? Ótimo! Está no domingo de manhã! Nesse frio! Nem está mais frio não! Agora não! Valeu! Bora subir! Muito comum também isso aqui ó! Domingo, motociclistas vêm jantar! Não! Vamos almoçar né? Tomar café em Teresópolis para tirar foto ali no mirante! Já já eu mostro para vocês lá! Está ouvindo esse barulho? É para dar uma força na subida! Olha que ideia massa! Propaganda claro! O ventilador ajudar! Vamos ver se ajuda! Voço! Que massa hein! Olha! Então 4 hein! Já foi 4 e meio! Bora subir! Tudo que é cinza é percurso da prova. lá embaixo é igual a Pimirim tudo que é cinza ali é a serra, nós saímos daqui onde está o meu dedo olha a serpente que a gente fez para chegar até aqui e olha o dedo de Deus aí é aqui então é o mirante todo mundo vem para fazer foto vamos lá todo mundo vem para fazer sua foto, para aqui por que será que para aqui olha, coisa linda todo mundo vem bora Hélida, bora Hélida, bora, bora olha que coisa linda bora, vamos lá KM5 e 400 vamos lá, vamos lá mostrar aqui já estamos a 900 metros e ganhamos 300 será que subiu? subiu muito, né? com certeza mas agora também acabou bateu aqui no mirante é 3K descendo importante, olha olha a foto da prova, eu quero essa foto, hein? é deitado, hein? oi garoto mais um ano mais um ano mais um ano essa foto aqui olha a foto que vai fazer, olha essa é a capa do vídeo, hein? olha a responsabilidade, hein? bora ventando muito frio, frio, frio não está não e obrigado a PRF obrigado, hein? olha só muito obrigado PRF trabalho de vocês, valeu fizeram o balizamento da prova inteira para nos resguardar durante a subida da serra que é a subida perigosa de carro a gente correr a pé e olha só aqui, olha todo mundo vem num dia normal de domingo tirar foto faz bastante gente se você não conhece Teresópolis venha conhecer Teresópolis é bonito indo e seguindo lá vai dar lá na minha cidade Cataguases vai pra Minas ali e agora, meus amigos é descer olha olha a foto bonita que dá aqui, hein? o dedo de Deus que coisa linda lindo demais, né? bora, moleque agora que você é meio maratonista você não quer correr mais, não? olha a foto, ó agora é a próxima a próxima é a Rio do Rasco bora agora é o seguinte a estratégia muda por quê? são quase 3K de morro abaixo então, meus amigos você subiu forçando uma musculatura que era de subida e agora soltar o freio de mão pode ser bom ou ruim agora soltar o freio de mão pode ser bom ou ruim porque você vai usar uma musculatura que você não está usando então é dosar um pouco a estratégia eu quero fazer tempo então, meus amigos será que consigo fazer a prova dentro de uma hora? é vou tentar vamos lá? aqui já é o pórtico de entrada da cidade bora, vamos lá olha que bonito para onde você olha tem cachoeira aqui olha olha que bacana e lá o fundo não sei se você consegue visualizar aquela parte branca ali no meio da mata Teresópolis também é muito lembrada agora porque Teresópolis fica a granja com a Maria é casa da seleção brasileira de futebol esse ano tem copa então em breve a seleção principal vai subir aqui vai agitar a cidade com seus treinos para a copa e além da seleção masculina principal todas todas as seleções de futebol a casa é aqui os treinos são aqui quando se reúnem para alguma competição seja masculino seja feminino aliás, meninas estão dando show e também todas as categorias de base se reúnem aqui na granja com a Maria em Teresópolis mas amigos reta final já é ali acho que vai dar acho que vai dar menos que uma hora vamos lá olha a coisa do PRF que massa parabéns é o que eu falei subiu subiu trabalhou uma musculatura na hora de descer é outra musculatura e a chance de ter uma câimbra é muito grande pode chegar ano que vem ano que vem você vai subir você vai subir comigo acabei de ser intimada subir com ele no ano que vem bora, bora, bora olha o Taibu isso garoto vambora é a galera é a galera dos oito e meio é a galera dos vinte e um tá parabéns Silvio parabéns passa a sua chegada não tem espaço aí que a sua fecha são tesouros você que está chegando não esqueça de não parar não esqueça de vibrar e bate no posto só você sabe o que passando a chegada é aqui então comemora agora começa os pós eu não quero nada disso aqui eu quero aquilo ali só só aquilo ali é pra isso que eu subi o morro é pra isso aqui não, também não quero só isso aqui isso aqui também parabéns aí ó obrigado é pra isso e pra isso né ah aí ó área VIP tudo mais bacana aqui pra quem não conhece aqui é a fonte de Uditi ó muita gente vem aqui pegar água porque a água é potável vou mostrar pra vocês aqui ó é logo na entradinha de Teresópolis aí ó a água da fonte literalmente ó lindo né o ano passado foi aqui também esse ano voltou pra o apoio aqui ó tá tudo aqui muito bacana a chegada a prova dos 21 ainda tá rolando os 21k tem 4 horas pra completar ou seja largou às 7 vai chegar até às 11 e nós do 8 e meia tem até às 10 são 9 e 15 tá muito cedo é lição cumprida filho é lição cumprida e aí missão cumprida cara larguei achando muita pressa a gente viu você correu 8 e meia mesmo? você não foi de moto não? eu tentei acompanhar a molecada nova é doidele você acha que tem bobo na prova? não tem bobo eu que não não tem bobo não o bobo é só a gente cheguei em 6º lugar cruzelinha de chegada mandou bem zaço um belo retorno né um belo retorno parabéns e aí e aí é bom né é bom eu prometi já tinha feito no passado não? não primeira vez vai voltar e depois o Cristo vamos embora parabéns galera vai chegando e ó será que alguém vai ter coragem de entrar aqui nesse frio? agora tá com sol mas ó tá confortável aí? padrão fica tá mais frio aqui ou lá fora? cachoeira muito bom muito bom quem vai querer entrar nessa gelada literalmente? largamos com 13 graus e agora tá mais ou menos 20 são 10 da manhã amplitude térmica muito grande mas pegamos muito vento pra largar antes do sol sair tá muito frio mas bacana fazer aqui e tem também ó a famosa fotinha o videozinho ó que a galera fica de rodando aqui ó vamos mostrar aqui como é que é depois eu vejo aquele videozinho animado que a galera tá adorando postar tem muita coisa aqui ainda ó você tava com muita pressa cara tava com muita pressa devagar oito que devagar me passou ali dando tchau e cadê a medalha? cadê a medalha? olha ó aí ó é assim que começa ó é assim que começa 21 e essa medalha linda aí hein? dá tchau dá tchau e aí vai correr quando? é assim que começa né? tamo junto trazer desde pequeno desde pequeno pra incentivar vai começar começar com 15, 16 e aí vamos botar junto a pouco 15 não 5 antes tá certo isso aí parabéns valeu Silvão tamo junto e aí vocês estavam com muita pressa vocês me passaram deram tchau faz isso não cara fico com vergonha mas como é que foi este ano? foi mais fácil ou mais difícil ano passado? ano passado a gente correu em dezembro né? era verão esse ano é inverno é a temperatura até chegou mas é isso esse ano tava criatório ano passado não tinha esse gato não só tava frio não gostei só lá e bate tá melhor pra correr esse ano tá melhor pra correr esse ano tá melhor né? menos umidade né? menos umidade e aí quanto pessoal mais ou menos assim vocês me passaram de passagem vocês fizeram em quanto tempo os 21k? lembrando que os anos são 150 reais a gente tem volta tá bom pra vocês? é é não é fácil não parabéns parabéns a força da mulherada e aí fizeram 8k a gente passou pela prova tudo bem? maravilhoso maravilhoso a gente corre por causa disso aqui né? também também a recompensa não corre primeira vez subindo ou não? primeira vez nessa prova aqui e aí? eu adorei vai vir no 21 que vem? depois dessa experiência e apoiem as amigas pra vir mais mulheres na prova Nikit Run Club parabéns 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 e aí gostou da experiência? ótima e a medalha? e a cerveja? geladinha vai vir no 21 que vem? ótimo vamos Friburgo Friburgo estamos lá vamos subir o Cristo parabéns meninas meninas estão muito animadas vocês estão de onde? me conta aqui olha estão daqui mesmo? todo mundo de casa todo mundo correu 8 e meio? e essa animação aí nessa hora da manhã? parabéns parabéns quanto mais mulher correndo melhor animem as mulheres eu quero cada vez mais mulheres na prova parabéns a todas vocês o Elite vem cá te gritei na subida você Elite nem olha pro lado claro não dava tava cansada subida chegou em terceiro esse ano passado foi segundo foi mais difícil correr o ano passado ou esse ano? esse ano foi mais fácil porém eu estava mais cansado fez Iron fez desafio tu para? esse volume de prova um em cima da outra realmente a gente paga o preço hoje eu senti isso se eu estivesse não se tivesse feito uma maratona agora descansada eu tinha feito o meu melhor tempo hoje cansada foi em terceiro imagina descansada eu terminou que tá mais no ano passado mas assim as condições hoje da prova eu tava numa TRG e eu tava sem condições físicas mas foi legal parabéns obrigado correu a maratona fez desafio e hoje subiu 21 foi maravilhoso foi maravilhoso um prazer ter subido a Serra dos Orgos com esse dia lindo com esse dia lindo eu que gosto da madrugada eu consegui com esse dia lindo amei vai vir nas próximas com certeza com certeza com certeza parabéns a força da mulherada tamo aí quantos anos sem medalha? dois anos parado me mostra o que que tá no seu peito aí olha aqui ó voltou pra não parar mais? tá um firme e forte aí vamos ver o que que me aguarda semana que vem agora não para não para não posso parar mais parabéns pelo retorno tá bom e aí curtiu? muito legal como sempre é uma prova muito bem feita muito animada o dia tá lindo surpreendeu com o tempo? muito boa subiu uma hora cara nem eu não esperava mas foi foi muito bom veio foi muito legal e a próxima? não sei vamos lá vem Friburgo talvez vamos subir Cristo vamos subir Cristo com certeza parabéns aí que trabalhou em qualquer uma das funções parabéns a todos amigos fim de papo e temos um encontro marcado quando? hora de dar tchau pô olha aí ó olha ela aqui que prova linda hein que prova linda a cidade vai voltando ao normal Tenezópolis e galera vai chegando na cidade aqui é a fonte judítica onde foi tudo o que aconteceu sensacional a prova subir a serra dos órgãos é uma experiência única se você nunca correu a prova venha correr na próxima edição agora tem os 21k pra quem quer um pouco mais de subida tem o 8 e meio e ontem também teve o armapio 5k então se você quer começar a correr tem pra todo mundo foi muito massa a experiência e essa que é a primeira das quatro etapas do ano então acessa o site da UpRio faça sua inscrição na próxima etapa que é ainda não tem mais inscrição né que é a Serra do Rio do Raço que é a principal prova mas depois tem Friburgo e fechando o ano lá no Cristo correndo no Rio e você correu algumas das provas já correu aqui a prova ano passado ou esse ano foca nos comentários aí como é que você foi foi muito boa aí a temperatura da prova esse ano pra gente poder correr todo mundo bateu seus tempos eu bati meu tempo fiz em 54 minutos me surpreendi muito vim pra fazer uma hora e 15 e fiz em 54 foi muito bom agora vamos ali ó na feirinha que é pertinho aqui ó feirinha do alto aqui em Teresópolis venha conhecer a cidade outro vídeo deixe seu like compartilha com os amigos compartilha com todo mundo que correu a prova pra de repente você ver o amigo ou amiga aí na prova ou você que quer correr a prova agora eu tenho um vídeo no canal do ano passado dos 21k e esse ano do 8 e meio então assim você tem um guia pra saber todos os detalhes do percurso e correr a prova no ano que vem dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse mostrando todas as provas pelo Brasil eu quero correr o Brasil inteiro conhecendo e correndo ao se inscrever no nosso canal marca o sino de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanhe nas mídias sociais no facebook instagram estrava telegram tudo é programa quilometragem sempre com K usa nossa hashtag programa quilometragem tudo junto correu a prova bota nossa hashtag lá pra gente dar aquele joinha bacana aquela incentivada nossa postagem e até o próximo vídeo semana que vem Asics Golden Run no Rio um brinde e aquele abraço é só que vamos lá nós podemos ver o próximo vídeo e até a próxima tchau 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 Obrigado.